Tio, oiei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em adorar minha lista Até você aparecer Luna, de araca, minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Luna, de quem diria que do carro Agora até te ver, meu som E quem me viu assim Se hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu assim Se hoje não acreditaria Deixei o bar, agora só só meteria Só eu e ela, quem diria E o cachaceiro virou um homem de família E o cachaceiro virou um homem de família E o cachaceiro virou um homem de família Eu vou... Eu vou me ler ficar